Escuta só essa história, olha que eu descobri que um colega meu da faculdade fez, esse cara não merece um prêmio. Ele ficou o ano inteiro, o ano inteirinho, indo no laboratório de pesquisa dele, fazendo um negócio que ninguém nem sabe muito bem o que quer. Aí ele ia lá todo dia, umas 8 horas por dia, mexia às vezes de madrugada, às vezes de final de semana, deixava a família em casa, a filha pequena. Aí o que ele fez? Depois de um ano, ele chegou no resultado lá, ele não lembra muito bem o que que era, mas é um resultado, não entendi também, né? Aí ele chegou num resultado novo lá, uma coisa que não existia ainda, mas não é muito relevante não. Aí o que ele fez? Ele pegou esse trabalho de um ano inteiro, escreveu em 5 páginas, foi lá e resumiu tudo isso em 5 páginas. Aí ele contando, né? Ah não, eu quero que todo mundo saiba o que que eu fiz. Aí o que ele fez? Ele entrou em contato com um site privado americano, entregou de graça as 5 páginas com o resultado que ele fez sozinho durante o ano inteiro. Aí agora o que que essa empresa privada faz? Coloca no site dela e quem quiser ler, paga pra empresa. E esse meu amigo não ganha 1 centavo, olha só o que que esse cara fez. Me diz, esse cara não merece um prêmio por ter feito isso, hein? E sabe qual que é mais engraçado? É que na realidade, isso é o modelo de negócio das publicações científicas do mundo. Isso todo mundo faz, inclusive eu. A gente trabalha o ano inteiro, escreve tudo isso umas 5, 6 páginas, manda pra uma empresa privada, aí se o trabalho for bom. Se for bom, eles mandam esse seu trabalho pra revisão por pares, que nada mais é que mandar pra cientistas de outros lugares do mundo ler seu artigo, corrigir e ver se é um erro. Obviamente que esse pessoal que corrige também não ganha nada. Aí se o seu trabalho for bom, eles publicam no site e aí eles comam de quem quiser ler. É claro que você não ganha nada por isso, quem ganha é só empresa. Incrível, né? O que me deixa talvez mais surpreso não é nem isso. Deixa mais surpreso é que quando eu publico, mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda fico feliz.